Esta parceria tem dado certo pouco mais de um ano e nós já recebemos a acreditação da ONAR, que é pelos serviços e pela prática que aqui tem sido executada. O Hospital Municipal é muito recente, tem um ano e alguns meses, mas ele já bateu todas as metas possíveis. Já fizemos mais de 80 mil atendimentos ambulatoriais, 10.700 cirurgias, 4.800 internações e mais de 20 mil exames laboratoriais. E isso com qualidade, segurança e rapidez. Isso que é a meta nossa. E hoje a gente recebe esse certificado mostrando que nós estamos no caminho certo. Então, esse certificado ONAR vem premiar o trabalho de equipe. Nós somos uma equipe grande, motivada e principalmente vem premiar a qualidade do SUS, Sistema Único de Saúde, e o Hospital Municipal Dr. Marcolino Brahe. É uma confirmação da excelência dos serviços prestados aqui no Hospital Municipal. Isso dá tranquilidade para a população, registrando que o hospital aqui da região norte atende toda a população de Rio Preto. O que é muito importante é essa certificação da qualidade do atendimento que o Hospital Municipal Dr. Marcolino Brahe presta à população. Isso aí é para realmente certificar que aqui tem um atendimento de qualidade, que aqui o SUS é um atendimento de ponta. A FUNFARM, ela trouxe a experiência dela dos outros hospitais, que é o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade, para o HM. Então, com isso, facilitou muito essa acreditação em um tempo tão curto. A FUNFARM tem uma larga experiência e se soma a toda a história que tem o nosso HB e a Medicina Pública de São José do Rio Preto. E o nosso Hospital Municipal, que é o Caçula, é o Caçula dos hospitais, não só da região, mas de São Paulo, talvez do Brasil. Em um ano, pelo serviço aqui realizado, tem essa certificação, essa acreditação.